Ai 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 em Brasil Nossa, peraí que tá meio estourada aqui a luz Preciso dar uma arrumadinha A live que a gente sempre começa desse jeito, né? De forma despreparada e intensa Que é assim que tem que ser Muito boa noite pra todo mundo aí Vou mandar o link aqui pra geral agora Porque é isso que a gente faz, né? A gente entra na live e depois a gente anuncia, né? Porque pessoas despreparadas são assim Vou que dá um tempinho também da galera vir colando na live De leves, entendeu? Gostosinho, né? Gostosinho Eu nunca joguei esse jogo aqui no Play 5 Eu zerei ele já Essa aqui é a última vez que eu zerei ele Foi o que? 2015 Por aí Acho que foi lá em 2015, cara Então assim Eu sei coisas Eu sei o... A que ponto vai chegar a história Sei, óbvio Porque eu já joguei, né? Mas Assim, o caminho total Do que a gente vai fazendo na história Eu não lembro Então vai ser uma experiência legal Pra fazer aqui na live E... Eu vou jogar numa dificuldade um pouco mais alta Não sei se eu vou jogar na última Provavelmente não Porque acho que na última Perdeu, tipo, volta do início Aí não dá, né? E... E eu vou ter uma visão Acho que um pouco mais refinada Da história Porque... Quando eu joguei Eu tinha uma outra cabeça Tipo, hoje eu interpreto muito mais as coisas que eu tô jogando Tipo, como se fosse, tipo, um filme Sacou? Então acho que vai ficar legal pra passar É... Explicações pra Quem tá assistindo Pra quem nunca jogou E... E é isso Vai ser uma coisa bacana Nossa, essa música é foda, né? Música Abertura Música Hum 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 Tchududu Hum 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 Galera, já vai colando aí Cara, essa música é maravilhosa, né? Deixa eu só ouvir aqui Você tem uma TV compatível com o HDR? Gostaria de ativar o HDR? Com certeza Caraca Parece que ficou mais clara a imagem, né? Tão estourado que será? Acho que eu vou mudar a luz aqui, ó Em vez de ficar a luz branca Deixa eu ver como é que fica Ó, luz quente Nossa Acho que aqui tá bom, né? Porra Se assim não tiver bom Eu não sei o que que tá, irmão Não sei o que tá, irmão Não sei o que tá, irmão Não sei o que tá, irmão Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Mano, na moral, eu vou jogar no difícil Porque assim, ó Eu joguei do Elécio Fuzz 2 No difícil, e tipo assim Sofri, mas assim, foi uma experiência top Gostei Mas Esse aqui, eu tenho uma leve impressão Que ele vai ser mais difícil que o primeiro Que o Que o 2 Assim, impressão minha Tipo Sou eu que tô falando Voz da minha mente Na dificuldade de sobrevivente Cara, eu acho que a gente vai sofrer Demais e assim, não vai ser divertida a gameplay Não vai fluir E no modo punitivo nem fala, né? Se eu não me engano, no modo punitivo Ele, a gente vai Morrer e tipo, acabou a gameplay Bota o início, aí Aí não tem como, né? Então vamos no difícil Aqui mesmo, pra gente ter uma gameplay É, como que posso falar Desafiadora Mas ao mesmo tempo, gostosa de assistir, né? Ai, vai começar Eita Ó o Lugo ali Aqui, ó Parceiro das lives Ai, começou, cara Olha a Sarah Tome, 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 me escuta Ele é o empreiteiro Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã Fala-me sobre isso amanhã Tá bom, boa noite Ei Chega pra lá Vocês preferem legendado ou dublado Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não Eu não tenho energia pra isso Eu sou mais dublado, hein? Jogo Nossa, o Joe Novão, né, mano? Caralho A dublagem BR Muito boa Mano, eu gosto também Nos jogos Peraí Deixa eu só regular Um negócio aqui Peraí Uhum Ok Tava só vendo o som Ele estava Tava certinho Ficou de gracinha Já recebeu no meio, né? Porque o Joe é desses Joe não tem papas na língua, meu irmão Esse homem maravilhoso Menino Joe vai carregar esse relógio até o final Já reparou? Sim, senhorito Caraca, também Quem não levaria, né, mano? Quem não levaria? Só não pode soltar spoiler aí no chat Porque provavelmente tem gente assistindo que talvez nunca tenha jogado Sacou? Difícil, difícil Mas Sempre bom evitar Cara, a imagem do jogo está mais bonita do que a cutscene Tio Tommy Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora Tenho Tio Tommy? Olá Começou, hein? O que foi isso? Droga Esqueci de dar isso a ele Ah, mano, que da hora, velho Mano, eu tinha lido isso aqui já? Peraí, peraí Peraí Opções Jogo Legendas Ligar ou desligar? Não, deixar desligado, mano Escuta Janela de medalhas Papapapá Controles Sensibilidade Deixa eu aumentar só um pouquinho Virar Tirar Perfeito Imagem Resolução Taxa de frames Nossa, eu quero taxa de frames, mano Com certeza taxa de frames HDR ligado Perfeito Não, peraí Parece que diminuiu Nossa, não Peraí Tá errado isso aqui Ah, travar em Nossa O burro aqui não leu, né Travar em 30 quadros por segundo Óbvio que não, né Taxa de frames Resolução da tela Taxa de frames É, isso aqui mesmo Tá no Tá no Play 5? Exatamente Estamos no PS5 Ó o controlinho aqui Hum Agora sim estamos A 60 quadros Eu acho Eu acho, né É isso Vambora Tá, não dá pra correr Não dá pra fazer nada Por enquanto Vamos só dar uma exploradinha Aqui na casa Porque eu realmente Não lembro de nada, mano De nada Ô, na moral Não vem nem Tipo a legendinha Embaixo, mano Será que eu tenho que ativar Isso aqui? Porque eu não tô Afim de ficar traduzindo Esse bagulho não, mano Real mesmo Tá ligado? Legenda ligada Vamos ver se agora vai Nossa, só agora Picos de interação Picos de interação Nos hospitais da área Aumentam de 300% Devido a infecção misteriosa O FDA aumenta a lista De produtos contaminados São esperados recolhimentos Em massa Policial Mulher enlouquecida Mata marido E mais três Caralho É o início do surto, né? Que todos nós sabemos Onde vai dar Cara, eu lembro que o The Last of Us lançou Ele lançou No pico da pandemia, mano Aí você joga um jogo De pico Eu acho que eu vou deixar Sem legenda, hein? Caralho Eu vou tirar a legenda É, Sarah O bicho vai pegar, irmã Calma, amiga Vamos achar o Joel Papai 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 Ó o violonzão Caralho Que tamanho de TV, mano Será que É por causa que Ela É pequenininha Oito chamadas perdidas Onde é que você tá? Where the hell are you? Tô indo Caraca, celulares é um top, hein? É... Tô indo pra casa mais tarde Pede... Pede uma comida pra você Te vejo de manhã Pai Beleza Acho que é mais fácil, né, mano? Eu ir lendo Em vez de... Caralho, pneuzão ali Vem enchendo Em vez de colocar legenda, né, mano? Aí tá você Sarah Você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você tá me assustando O que tá acontecendo? São os Cooper Tem uma coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doente? Nossa Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, tô avisando! Meu Deus Vamos, vamos Foda, hein? Foda Olha só o Tommy Novão também, mano Caraca, saca Esse teto solar Que gigante, mano Mano, isso é uma coisa Tão boba Mas olha que legal, mano Tipo, você tá dentro do carro Tipo, você pode se mover Dentro do carro, mano Tipo, porra Isso aqui em 2013, tá ligado? Tem jogo que hoje Você fica assim Só travado no carro Assim, ó Foda, né? Pega 71 Disseram quantos morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda Desfigurada Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista Mas não é só aqui Antes disseram Agora estão falando Na costa leste Na costa leste E a fazenda do luz Bicho tá pegando já, hein, mano? Cara, aqui foi tipo O início de tudo E eles não faziam ideia Do que tava acontecendo, mano Você imagina que tipo A gente viveu Um bagulho parecido, mano? Nossa, foda, hein? Vocês parariam? Ó, pensa Pico de covid Você não sabia O que era o bagulho Tá ligado? Óbvio que não chega Perto do que é isso aqui, né? Mas Tipo É uma Um surto Que ninguém sabe O que tá rolando Tá ligado? Doideira, né, mano? Doideira Você é louco Nós fizemos história Fudeu, né? Pica-mula, tome Vambora Óbvio que viu, né, filho? Nós tava do seu lado Fudeu Você é na frente, irmão Caralho, tá alto pra porra O volume, véi Agora a gente começa a jogar com o Joe Nossa, tem uma mulher morta ali já Na caminhonete, moleque Caralho, eu realmente não lembrava De algumas cenas, véi Que bom Que bom, né, mano? Porra Vai ser um bagulho Quase que novo pra mim Vambora, tome Vambora, caralho Começamos a controlar O nosso homem, hein? Caralho, véi Gasolina na cara pra porra E os caras explodem, véi Sai da frente, gente Meu Deus, filha Não Caraca, véi Que povo burro Não, gente Sai da frente Meu Deus Caraca, mano Que desespero, véi Esse povo na frente não sai, véi Tipo, quando você tá na rua Meu pai amado, véi Tipo, quando você tá na rua, mano Andando Aí tem um velhinho na tua frente, mano Você fica assim, ó Pra ele, assim, ó Vai Nada contra os velhinhos Puta merda, mano Vamos, tome Vambora, vambora Meu Deus, não dá pra correr mais que isso daqui, Joel Nossa, mas tem um cara muito atrás de mim, velho Eu nem vou olhar pra trás Pô, parece que os bichos são mais rápidos, véi No difícil Tá tudo bem, querida Estamos seguros Aí Precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Parado aí Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai E o tio Tommy? Deixa você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor Tem uma garotinha Mas Sim, senhor Olha, amigo Passamos pelo inferno Só precisamos Oh, merda Por favor, não Ah, não Sara Mexa as mãos, querida Eu sei, querida Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá, eu vou pegar você Eu sei, querida Eu sei que dói Vamos, querida, por favor Eu sei, querida Eu sei Sara Querida Não faz isso Não faz isso comigo Não faz isso comigo Vamos Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Não faça isso Meu Deus Por favor Você tá maluco Arrepiou Na moral Arrepiou Arrepiou Que isso, cara Que isso, velho Mano, começo desse jogo É um absurdo Não dá Não dá Eu juro por Deus Arrepiou, mano Arrepiou Pesado em ali O jogo já começa Com o personagem principal A filha dele morrendo Nos braços dele O que você acha disso? Foda Você ainda pode se rebelar conosco Lembre-se Quando estiver perdido Na escuridão Procure a luz Acredite nos vagalumes Nossa senhora, velho Ô, na moral Verão Tô Tô animado Pra jogar esse jogo, cara Vinte anos depois, velho É 2013, né Que começa ali A pandemia do jogo Acho que é 2013, né Estamos em 2033, velho Durante os diálogos Eu vou ficar quietinho, tá? Não, não Eu não sei Tem uma notícia interessante Pra você Onde você tava, Tess? Tess Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom Você queria ficar sozinho, né Fala Coreia Boa noite, meu bom E aí, Vaginão Seu gostoso do cara Calma Calma Foi, meu lindo Maravilhoso Não deu problema nenhum No negócio Tem cartão de comida Pra alguns meses Fácil Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá E fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés Não interessa a eles O que interessa É que o maldito Robert Mandou eles Desculpe Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Sabe nada Arginária Inocente, né? Sabinário inocente Olha eu falando errado Xingando a tese de graça Então vambora, hein? Então ela Tem a localização Do cara, né? Que tava pra Pra fazer o rolo na mercadoria deles ali, né? Um bagulho assim E agora a gente vai atrás dele Vambora Ó o pombo ali Richardson aqui, cara Fazendo participação especial Ô, na moral Eu vou Eu não lembro se tem coisa pra explorar, cara Eu vou tentar explorar sempre Assim, sabe? Sempre Ainda mais a gente jogando no difícil Os recursos devem ser bem Bem menores, né? Pra gente Então Explorar é uma coisa importante Caraca, mano Imagina Pós-Covid Ficar tudo assim, ó Fudido Tá maluco, velho Eu Confesso que eu fiquei receoso na época Nossa, a tese não anda rápido, velho Caraca O cara Tomou uma surra de graça ali, velho Parece que mais pessoas estão sendo recradas Ó, tá vendo? O pessoal reclamou que teve que ficar, tipo, um ano Mas vamos pôr aí um ano, né? Sem sair de casa Que depois a galera começou a dar as escapadinhas Imagina ficar assim, ó Vinte anos aqui, ó Tudo fodido Exército na rua Cada um lutando pra sobreviver do jeito que dá Tá vendo? O pessoal reclama de barriga cheia Isso é verdade, cara E aí, Tess? O que a gente vai fazer, mano? Solta a voz É pra eu entrar ali e tentar? Eu vou tentar entrar aqui, então Não sei se é pra fazer isso Mas eu vou tentar Boa noite Boa tarde Não te interessa, meu irmão Não fala com bandeirantes Caralho Cara, minha vida já começa na metade, velho Pressiona o LX pra dar um giro rápido Meu Deus, é o L1 que corre, velho Que jogo estranho Não dá pra mudar o comando isso aqui, não? Pera aí Controles Puta, não dá, velho Virar, atirar Nossa, é isso, gente Vou ter que correr com o L1 mesmo Atenção O posto de controle 5 está fechado Até nova ordem Todos os civis devem... Valeu, Tess Kit médico Cure seus ferimentos com kit médico Usar um kit médico leva tempo Faça isso num lugar seguro Equipe kit médico com o botão de direção cima E segure R2 pra começar a usar Beleza Perfeito Tamo curado já Ah, por isso que a gente começou com a... Com a vida no meio Caralho Como chama o cara lá dos Vingadores Nick Fury Nick Fury Famoso Nick Fury ali Fazendo uma participação em Endereço a Fãs Participação especial até agora O rei Charles do Everton Nick Fury dos Vingadores Só as lendas Tudo bem As coisas estão esquentando lá fora Como estão as coisas aqui Estão calmas Nem sinal de militares ou infectados É assim que eu gosto É isso aí, mano Mantendo o jeito que tá, hein Passagem secreta Nossa, derrubou tudo, gente Arruma essa partilheira aí, Joe Pelo amor de Deus, hein Ai, meu Deus Eu tenho toque, velho Nossa Filho da mãe vai seguir o jogo Sem arrumar a partilheira Esse jogo é fora demais Ave Maria Mano Obra-prima Vamos pegar o equipamento Vamos pegar o equipamento Vambora E agora? Salve, salve, Coreia Salve, Bodão Salve, Bodão Salve Uma boa noite pra você Pressiona R2 quando não estiver mirando Pra recarregar Beleza Então o L1 a gente carrega O L1 a gente corre O R2 sem mirar a gente carrega Se a gente mirar E apertar a R2 a gente atira Não tira o mirar a sua cara Mentira, vou fazer isso não Cadê a live de Borderlands, cara? Fala pra você que eu nunca na vida joguei Borderlands E Borderlands nunca me chamou atenção, cara Você acredita? Desculpa, cara Desculpa Mas as pessoas não são perfeitas E... Só tem que pedir desculpa por existir Triste F, né, mano? F total Mas um dia eu vou jogar Um dia eu vou jogar, mano Pretendo Todo mundo gosta Pô, preciso dar uma chance Pra ver qual é que é do game Vamos ver, vamos ver Nossa, toma essa aí, Joe De graça Tá, vamos dar uma exploradinha aqui Só pra ver se a gente acha Alguma coisinha de interessante pra gente Tipo uma munição Uma garrafa de álcool Qualquer coisinha aqui Que é sempre bom pra gente Poder craftar os bagulho, né, mano? E não dá pra correr, velho Porra Tá, o bola baixa Beleza Pelo menos uma coisa Normal, né Nos jogos Peraí, Tess Segura o baile aí Segura o tchan Cara, isso aqui não tá 60 FPS Mas nem Nem que me Me convença Ou do contrário Se isso aqui tá 60 FPS Eu sou uma torta de palmito, velho Tá, a gente tem que pegar a escada Pra subir ali, então Escada Se eu fosse uma escada Onde eu estaria? Peraí que Peraí que nós já achamos Ali naquela área Que área? Ah Nossa, mas Porra, ainda bem que ela falou, hein Senão ia lá do outro lado Ficar rodando por todos os lados Tutorial desbloqueado Pressione o... O options, né Não vou apertar nada, velho Posicionar Perfeito Que cavaleiro, né Cavaleirismo não morreu Vambora, Tess Pra gente não explorar aqui De Leves De Leverson Caraca, mano Olha Teve tudo lascado Mano, se liga no tamanho Dessa caixa de sol, moleque Caralho, velho O louco, mano Isso aqui é um... Cinema em casa Gavetinhas Tá, eu pego com o triângulo As coisas, beleza Aqui não tem nada de bom Uhum, uhum Peraí, Tess Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, ó Ó, tá vendo como é bom explorar, mano? Já achamos Um pingentinho Ah, que liga lanterna Pingente de vagalume A gente achou um bagulho aqui O que é isso aqui? David Michael Visual 0-0-0-1-0-2 Perfeito Descemos por aqui Acho que o Robert ainda tá com as armas? Eu bem dele Melhor estar Quando recuperarmos nossa mercadoria Vai ser fácil descarregar Falando de mercadoria Pra quando é o próximo carregamento? Espera Caraca, mano Ó, essa máscara a gente devia usar, velho No início da pandemia, mano Eu queria ver alguém espirrar na tua cara E você pegar covid Não tem como, né? Estão saindo de alguma coisa Cara, parece que o som desse jogo tá muito baixo, mano Áudio Volume Mano, tá tudo no máximo, velho Saída Fone de ouvido Canal 7.1 Perfeito É, canal central Diálogo Cara, vou deixar sempre o diálogo, mano Não Ah, deixa no automático mesmo Amplitude dinâmica Controle Pra frente Pô, é isso Chá comigo, Tess Caraca, peraí Eu não vi o bagulho aqui Tinha coisa pra gente pegar? Não Vamos embora Vamos embora Caralho Nossa, o dente tava amarelado, hein Caraca Dentistinho aí faz bem, irmão Caraca, esse aqui tá fudido, velho Mas tem que ir, pô, se tá tudo caindo Tem que ir com calma, né, mano Porra Nossa Cara, desculpa, ele pediu, velho Ele pediu, mano Tá, ó Ó, o quadrado a gente dá socão O L1 a gente corre O bola a gente abaixa E é isso Cara, eu fui muito sangue frio agora, né, mano Me assustaram com a minha atitude, velho Porra, aqui foi de onde eu vim, né Porra, não tem nada pra gente pegar aqui, mano Magueta dos irmãos ali Vambora Quietinho Segura R1 pra concentrar a audição do Joel Bem dormido Bem dormido, bem dormido Caralho Caralho, pior que eu não posso Aparecer assim, né, mano Senão ela vai me ver, né, mano Eles não veem a luz, esses bichos aqui? Ou dá pra passar reto por eles, não? Cara, que eu quero ir embora, mas eu quero explorar também, mano Peraí Eles não viram nós Puta que pariu Tem uma porta pra gente abrir E não tem absolutamente nada pra gente ver, velho Calma, tem essas barulhas não, porra Mano, tá vendo a diferença? A gente tem que jogar com experiência, mano Cheio, por que que eu tô cheio, mano? Pô, é uma barrinha, mano Nossa, cabe no bolso o Joel Que isso, cara Começou, velho O mal de Chris Redfield Beleza Não, quer atacar o que, velho? Vou atacar ninguém, não, mano Quero passar aqui, ó De leves Sem gastar bala, mano Meu Deus, eles viram aqui Como que eles viram nós, velho? Porra Nossa, mano Eu vim mó quietinho, velho Como é que eles viram nós, mano? Que isso, esse jogo já começou memes, mano Mel's Home Hardware É, mano Sensação quando tira a máscara, né? Foda, né? Peraí, deixa eu só ver se não tem um bagulhinho aqui nos Os porta-malas Os porta-nappers Vambora Tem nada aqui, não Abre o cabinho pra nós aí, Tess Relaxa, filha O pai tá aqui Papai Joel Conhece? Conhece o papai Joel? Tem nada de bom aqui pra nós A pruxa caiu A pruxa caiu, mas Acontece, né? Nas best families, friendlies O que que você quer? Ah, que isso, mano Dá pra pular daqui, velho É o louco Não dá, não? Hum? 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 Ah, tá pra cá, ó Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Mano, eu realmente não lembro de nada, velho Que bom, velho Eu tô feliz Mano, ela quer uma tábua, né? Mas Onde que tem tábua aqui? Ah, é aquela tábua ali que ela quer, né? Peraí Só pode ser Aqui, ó Calma, filha Tô indo É tua Caralho Crossfiteira E agora? Eu vou subir por onde? Ah, por aqui Vambora Caraca, mano Não tem nada, velho De item pra gente recolher Você é louco? Opa, tem um bugurilho assim Ah, mas é barrinha que não dá pra ele carregar, mano Quer ver? Ah, mano, aí, velho F total, velho Por que eu acesso minha mochila? Tá Entendi Vamos Vamos, pera só um minutinho Cuida daquela exploradinha de leves Vambora, Tess Na boa O ar deve ser fresquinho aqui, mano Que o tanto de planta que tem Árvore, olha Rapaz Ali não tem nada, não, né Ah, eu sou curioso, velho Eu sou curioso Tem que ir lá ver Aí, ó Fui recompensado por explorar o ambiente? Não Mas é igual a vida, né A vida é assim Nem todas as suas ações corretas São recompensadas Toma essa aí Nessa sexta-feira à noite Hum Não tem nada aqui, velho Nossa, precisão aqui Roda um Fortnite, hein Hum Que isso? É um anão? Ah, uma criança Sem soldados Nenhum dos homens do Robert Filosofia de um game Tá vendo? Game dá aulas pra gente Vai deixar mais interessante Tô pronto Vamos? Bora Toma aí, otário O cara meteu o cabelão Do Thomas Shelby, velho Os dadinhos Ai, que lindo Porra, demorou, mano Semana que vem Toma aí de volta, irmão Ou não Nossa, os caras só Metendo um rango Caralho, os caras Tão preparando um rato De rango, velho Meu pai amado, velho Que isso? Nossa Nossa Calma, que Bela vendedora você é, hein, mano Negociação total Que isso, cara Bom, vambora então, né Caraca Um ambiente bem familiar, né Family friendly Os caras só com um taco de beisebol na cabeça Caralho, velho Nossa, que socão Ai, nariz Nossa, desviou Ah, irmão Respeita, né, velho Eu Sabe quem eu sou O cara ficou com ciúme da Té Certeza O que tem pra cá Os caras jogam tarot aqui É um truquinho Sei lá, mano Putz, um truquinho, mano Saudades, hein, velho Jogar um truquinho Olha, achei um bagulho aqui Aviso de alistamento O que é isso? Aviso O sistema de serviço civil É isso? É, o sistema de serviço civil O general da zona de quarentena de Boston Para Que se dane Saudação Como se viu capaz Você está Por meio deste Convocado a participar de várias tarefas Relacionadas aos cuidados da zona de quarentena Apresente-se prontamente Ao escritório principal Ponte o Charles Às seis e meia Do dia quinze de dezembro Para transferenciar uma estação De gerenciamento Das forças armadas Como que eu disse isso aqui? Aqui É, o não comparecimento Intencional no local E hora do dia Citados nessa convocação Sujeita O violador A restrição De racionamento E possível perda De residência Na zona É, traga essa convocação Quando se apresentar Aviso importante Lê a contenção Caso tenha participado De deveres de trabalho Nos últimos seis meses Traga evidências E o serviço será adiado Caso tenha alguma doença Física ou mental Que, em sua opinião Possa desqualificá-lo Para o serviço Traga um atestado médico Descrevendo essa condição Beleza Ou seja Os caras já metiam migué Desde a época Desde sempre, né mano Eu estou até aqui Ai, uma girafinha Oi, moça Vou sair daqui Vou causar medo Em você Eu moro aqui, né Você é louco Eu, quando fui me alistar Para o exército Meti o louco Falei que eu tinha Problema no joelho Anos depois Tive o problema No joelho, né Carma, né Carma Caraca, velho Estamos aqui no Beco Diagonal Procure pela luz Salve, rapaziada Caralho Que isso, velho Que isso, velho Tá pronto Beleza Caralho Eu tinha deitado esse cara Na cabeçola Na cabeçola Ai, ela foi na cabeça Nossa Que socão, velho Caralho Porra Porra Porra, daria total Peraí, peraí Deixa eu só dar uma exploradinha De leves aqui Porra, mano Os caras nem para dropar Umas balinhas para nós Mano, só isso aqui Dropou Seis balas É Porra Opa Aqui Sobe aí, fia E abre com a noz Ah, é para eu passar aqui Desculpa Caraca, mano Ela é forte, hein, velho Mano Sua amigo meu Pula desse jeito aqui Eu vou Eu tô aqui, ó Ali, ó Dando a mão para ele Puxar E eu Eu já caio Atrás dele Imagina Porra, na moral Tem uma arma, velho Era só mirar aqui, ó Puf E abrir As pessoas gostam de mostrar Força, né, velho Gostam de sofrer Parece eu na vida Gosto de sofrer Peraí, Tess Só todo mundo analisar aqui Se tem nada Não tem nada, né, óbvio Mais caras do Robert Hum Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess Eu garanto que ela e o Joel estão vindo para cá agora para pegar o Robert Nossa Não devíamos ter aceitado esse trabalho Não tivemos escolha Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro Beleza Calma, eu estou indo, porra Nossa Bem dormido, bem dormido Tudo terá desbloqueado Deixa eu ver Pegar reféns Há um inimigo que não ouviu Que está atordoado ou que foi derrubado para usar como escudo humano Após pegar o inimigo humano Você pode movê-los com o L, né Por um curto período de tempo antes que consiga se soltar Pessoal no quadrado para uma derrubada silenciosa Ou uma morte agressiva em combate aberto Perfeito Caralho, eu já saí correndo, velho Olha a merda que eu já ia fazer aqui Beleza, mas como? Pera aí Fica aí que eu vou lá no outro então, hein Caraca, já meteu a facada no rapaz, velho Beleza, pega uma chave do depósito, hein Vamos, vamos vasculhar sim Eu já estava querendo vasculhar aqui antes de você falar, velho Estou aqui, ó, louquinho Hum, cheio também Caraca, mano, eu estou cheio de tudo, velho Não dá para eu usar a vida Como que eu estou cheio sendo que... Não, pera aí Ah, eu não estou entendendo mais nada Vamos embora, velho O jogo estava falando que eu estou cheio Eu não vou contrair, não Beleza, tem alguma coisa aqui em cima, será? Hum, hum Ah, não dá para pular aqui não Acho que dava Bom, bora, estou com a chave do depósito Só a gente seguir o baile aqui E boas Enquanto estiver com pouca munição, procure outra estratégia para sobreviver Beleza Atirei Arremesso, tá bom Tá Tem um maluco se afastando E tem esse outro aqui chegando Pô, ele está de costas, hein, mano Só que o outro lá está meio de frente, ó Ele virou de costas, hein É agora, é agora Do caralho, irmão Bem dormido Bem dormido Beleza Um já foi Mas tem pouca munição, a gente não pode esquecer disso Tá, não tem mais nada aqui, né Não Cadê os outros caras, mano? Ah, estão aqui embaixo Tá, antes eu vou dar uma exploradinha aqui de leves, mano Só caso alguém acabar vendo a gente A gente consegue trocar tiro com os caras, né, mano Se não, fodeu Fodeu, irmão Tá, tem um cara lá em cima Né E um aqui embaixo Eu acho que eu vou nesse aqui de cima primeiro, hein, mano Porque se eu for naquele de baixo E o outro tiver uma visão maior Fodeu, mano Tranquilidade Calma o caramba, irmão Acalma aqui pra você, ó Já era Apagamos Agora só tem lá de baixo Deixa eu confirmar Um Hum, tem mais dois aqui em cima, mano Então, peraí Olha como é bom a gente ter deixado isso aqui pro último mesmo Nossa, achei que o cara ia vir nós, mano Vamos lá, hein, quietinho Tranquilidade Total O cara tá vindo pra cá Ai, dá pra ter agarrado ele, velho Puta merda, mano Bosta Parece, irmão Tá, agora a gente já sabe que dá pra Quando o cara estiver na lateral nossa ali Dá pra gente Dá um bagulhinho nele Caraca, o cara não vai aparecer mesmo Aí, pegou nele Caraca É, agora eu quero explorar, né, pô Pegamos um magic kit aqui de leves Tem pra agarrar foles Beleza Acho que não vai ter mais nada pra gente pegar aqui, não, mano Ah, tem sim, ó Faquinha aqui, ó Faca A faca é uma arma exclusivamente furtiva Que permite matar inimigos mais rápido e silenciosamente do que estrangulamentos Aproxime-se de um inimigo sem querer perceber E agarre-o usando triângulo Pressionando triângulo novamente pra usar uma faca Facas têm usos limitados Quando sua durabilidade acaba Elas quebram Atualize sua durabilidade enquanto Encontrando manuais de treinamento Tá bom Beleza, vambora, vambora Agora dá pra gente seguir o baile, hein Porra, sério Não vai ter uma unição aqui pra nós, hein Uma Uma só É, acho que vai ter não Abriu o bagulhete aqui Fala aí, seu merda Oi, Biel Já chegou no Guaçuzão ou não? Eu tô segurando, porra Tá no Guaçuzolas Ou não? Nossa, que cara de doente Nossa, tem gente aqui, hein, mano Calma, Jô, que isso, cara Ah, tá Sim, cheguei agora E aí Bora tomar uma mais tarde Ou jogar mais tarde Ou eu vou ficar aqui o resto da noite, mano Peraí Qual a boa pra hoje? Ah, tem um tijolo ali também, ó Tá Aqui só tem esse, eu acho, hein, mano Não, tem outro maluco ali, ó Caralho, munição aqui É esse aqui, ó É esse aqui Peraí Vamos ver se eu fico acordado Demorou, mano Demorou Mais um Mano, a gente usou a faca e já acabou Caralho, mano Nossa, a faca durou praticamente nada Deixa eu dar uma vortinha aqui nele Nossa, peguei um pedaço de pau agora, velho Agora eu quero ver Caraca, quase o cara viu nós Tá Aqui perto Só vai ter esse mano aqui, né Beleza, ó Tem um lá Na nossa direita Em cima não tem ninguém Aparentemente E lá Agora a gente tem que ir pro outro lado aqui, ó Eu acho que lá pro lado esquerdo tem gente, mano Mano, quanto mais a gente matar os caras Na moral aqui, ó Na moral aqui, ó Melhor pra gente, mano Né não? Hum? Hum? Eita porra Nossa, era rato Tá, tem um cara que tá bem perto aqui Só que a gente tá meio Ah, tá lá, ó Mano Olha, ele tá ali Pelo visto é só ele, mano Posso tá enganado? Posso Mas eu tô sendo o mais precavido possível aqui Cadê o mano? O mano tá aqui, ó Mano, só tem tijolo nessa bagaça Tá, vamos ver como que ele vai parar Ah, ele parou pra cá, ó Ó, saca só A jogada de mestre, hein Ó Ó lá O cara foi lá verificar Ele vai tomar uma logo na Ombreta aqui, ó O cara é brabo Brabo O cara não dropou nada pra nós, velho Nada Pô, tem mais ninguém aqui, hein Não, na verdade tem Só que aqui dentro desse depósito Ah, deixa eu pegar um tijolão aqui, né Ó, o cara tá lá na ponta Eu acho que é só ele que falta, hein, mano Tá, ele tá paradinho ali, suaves, hein Receba, receba Já era, irmão Tem mais gente? Ah, tem mais um cara ali, velho Porra, dá pra subir aqui, não? Peraí, fi, tem um cara aqui, porra Nossa É isso Porra, tem mais gente? Será? Não é possível, mano Não é possível Peraí que agora eu quero explorar Esse lugar aqui, mano Porra, não é possível Que não vai ter nada pra nós pegar, velho Nada Porra, é possível sim, hein É bem possível E eu acho que não vai ter nada meu, não Pô, então vambora, né Bom, aparentemente tem ninguém aqui não, hein, mano Ó, os caras jogando um trucão aqui Hum, ó Tem um Acho que só tem um, hein Vagabundo É agora, vambora Atrás dele Vagabundo Corre não, irmão Ah, cara Não é aqui, não Ih, se lascou, né, mano Se lascou Oi, Robert Olha que cara de safado Ai, meu joelhinho Ai, meu joelhinho Hum Hum Olha, não sei o que vocês ouviram Mas não é verdade Só quero dizer isso As armas Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas É complicado Tá bom? Olha, me escutem Eu Eu tenho Ah Ótimo negociador, né Para de se contorcer Tava dizendo Eu vendi elas Como é que é? Eu não tinha escolha Eu tinha uma dívida Você nos deve Você apostou no cavalo errado Só preciso de mais tempo Me dá uma semana Olha, eu até podia fazer isso Se você não tivesse tentado me matar Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso Me dê alguns dias Ai Quem tá com as armas? Os vagalumes Eu devia aos vagalumes O quê? Olha Quase todos estão mortos Podemos Entrar lá E acabar com eles Nossa, que agonia A tese é braba, hein? Olha Vamos procurar um vagalume Você não vai ter que ir muito longe Aí está A vadinha e vagalume O que está aqui? Negócios Você não parece bem Onde está o Robert? Nossa Eu preciso tê-lo vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tessa. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas, e mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tem que sair. Não vai ser? Peraí. Eu quero ver as armas. Siga-me. Peraí. Nossa, peraí que eu só estou arrumando minha meia aqui, velho. Está entrando um vento gelado aqui na minha perna. Se liga. Se liga. Se liga na meia do pai, ó. Nossa. Buzz Lightyear. E a outra do Woody. Braba. Braba. As melhores meias do Brasil. Corre. Mano, na moral, aqui eu não vou nem explorar, velho. Porque eu acho que, tipo, se a gente ficar enrolando aqui, a gente vai morrer. Eu conheço o caminho. Vamos. Calma, fi. Eu estou indo. Vamos lá, fi. Eu estou na tua bota. Ela é mineira, hein. Fala vocês. Mineira que fala vocês. Mineira ou gaúcha, né? Vocês. Porra, agora eu estou na dúvida se eu devia ter explorado mais ali atrás, hein. Agora já foi, né. Vou ficar chorando leite derramado, não. Opa, vamos cober aqui. Calma, fi. Eu estou vendo aqui os negócios. Segura o Tian, hein. Acho que não tem mais nada, não. Esse guarda-roupa aqui. Nossa, eu achei que era um guarda-roupa, velho. E aí, e aí? Vambora. Nossa, eu achei que ela perguntou para mim, velho. Calma aí, deixa eu só dar uma olhada para cá. Não tem nada. Beleza, ó. Tomamos nem cinco segundos. Opa, tem um negócio assim. Ah, não tem não. Tomamos nem cinco segundos, hein. Hum? 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 Vamos embora, hein. Hum? Hum? Tá. Pera aí que não vai chegar, mano. Vai ter que ser com calma. Ai, caralho. Perdeu ali um sem querer. Tem um cara... Ah, não. É a Tess, não. Esqueci o nome dela, velho. Porra. Calma, calma, calma. Tá, só tem aquele cara ali por enquanto, hein. Pera aí. Tem um bagulho lá para cima. Ah, ela está indo para aqui, velho. Nossa, eu já ia lá na outra porta, velho. A justiça não espera, soldado. Caralho! Não, pera aí. Ah, dá para eu sair por aqui. Pera aí, pera aí. É isso, trabalhei em equipe, velho. Uma intranquilidade total. Sem pânico. Tem um cara ali na minha direita. E aparentemente é só ele. Hum? Achamos tesourola, assim. Porra, na moral, vou até olhar essas faxileirinhas aqui, mano. Vai que tem mais coisa aqui para nós. Tá, o tijolão. Aguenta aí, aguenta aí. Vamos na calma, vamos na manha. Tranquilidade. Tá, tem um cara ali. Para de correr, Tess. Meu Deus do céu, filha. Traz para cá para o cara não ver. Meu Deus, quem que atirou? Tá, pera aí. Ó, tem esse aqui. Tem mais dois caras aqui, ó. E tem um lá no fundo, se eu não me engano. Tem, ó. Tem três caras. Hum. Hum. Tá, esse cara passou. Vai ter que ser... Eita, porra. Vai, gente. Alguém pega o outro lá, porra. Ô, mulherada. Vai no outro. Mano, elas no furo. Nossa. Perdeu, irmão. Caraca, mano. Os caras são soldados. Eles não estão dropando uma balinha para nós, mano. Nossa, mano. Não tem nada. Só chama aquelas tesourinhas ali no canto e boas. Mais nada. Mais nada. Caraca, fez barulho se alguém fosse ver a gente, mano. Pareceu. Ai. Meu Deus. Caralho, que susto, viado. Se fudeu, irmão. Nossa, mano. Parece que eu estava vendo aqui e não tinha ninguém, mano. Caraca, mano. O cara assustou. Eu fiz assim, velho. Eu fui desviar, mano. Fui desviar da bala do cara, velho. Que isso, cara. Calma, filho. Eu sei que não falta muito, mas eu tenho que trabalhar sozinho aqui. Vocês não ajudam? Chegamos, hein. É? Chegamos, porra. Entra, 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 entra. Caraca, faz mais barulho. Tá pouco. Por aqui. Tá pouco. Quase... Quase que cai. Quase que cai. Peraí que eu quase caí mesmo. O cara mandou a bala e eu já fiz aqui, ó. Pulado. Caraca. Foi muito extinto, Ale. Porra. Tô muito alto o barulho. Calma, Marlene. Vai dar tudo certo, fia. Tão curtindo o game? Tão curtindo o game? Tão curtindo a gameplay? Tá bonita de ver, hein. Não morremos até agora. Nossa, meu nariz tá coçando demais, mano. Ó, então a gente vai ter que agora ir seguir a Marlene, pra gente achar a mercadoria que ela quer transportar, pra aí sim ela devolver as nossas armas, né. E a gente poder seguir o baile. Joel, me ajude aqui com isso. Ah, Ellie. Ah, Ellie. Não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte e me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Você tá com nós, Ellie. Vem com nós. E é aqui que tudo começa, hein. Coisa linda, coisa linda. Oi, Ellie. Gente, vagaluno. Dando aquela exploradinha de leves, né? Cara, esse jogo você pode explorar muito, mano. Só que você não é recompensado de jeito nenhum. Caraca, olha as trancas que os caras meteram nas portas, mano. Isso é louco. Tranca do exército. Os caras aqui sendo procurados. Tem que descer, é isso? É isso. Informe qualquer atividade suspeita imediatamente. Vambora, vambora. Ou, na moral, tô ansioso. Vamos pra sair do Dress of Us. Tem uma coisa pra gente arrastar, quer ver? Aí, ó. Sabia. Sabir, irmão. Vem, Ellie. Nossa, ele tá com uma vontade também, hein. Vem, pô. O que ela quer que eu faça? Ah, acho que ela queria que eu saísse da frente dela, né? É que eu achei que ia precisar ajudar ela. Hã? Tá, uma pergunta padrão, né? Melhor por legenda ou não? Vou por legenda. Ó, se vocês acharem que fica ruim com a legenda, aí eu tiro a legenda. Tá bom? Mas, às vezes, o áudio pode ser um pouquinho baixo e é ruim de escutar, talvez. Onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Eu, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalunos, é isso? Olha, eu não posso contar por que você tá me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber. Pra dizer a verdade, eu não estou nem aí pra você. Hum, que ótimo. Legal. Caraca, sinceridade é tudo, né, gente? Não é uma relação. Você pode soltar logo, eu não estou nem aí pra você. Na cara. Ih, foda-se. Sim, deixa a legenda que tá baixo. Perfeito, perfeito. Mas, ó, o volume tá no máximo, viu, ó. Opções. Jogo, opa. Áudio. Volume, ó. Tá tudo no máximo. Ó, tá vendo? Tudo no máximo. Deixa eu só ver na configuração do videogame mesmo. Rapidão, peraí, ó. Dois palitos, dois palitos. É, tá tudo no máximo já, viu. Não tem muito o que mudar mais, não. É aqui. É aqui. É aqui. O que tá fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Caraca, o Diogo parece eu, mano. Encostou e dormiu. Nossa, igualzinho eu mesmo. Na verdade eu não falo, eu fico resmungando. Eu fico... Nossa, chuvinha gostosa, hein. Muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpa a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Vambora, né? Aí ele fala, não, não vou fazer. E acaba o jogo. Final alternativo aí. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Caraca, velho. Todos os apartamentos têm passagens secretas, velho. Que isso? Vambora. Ligar o geradorzão dos irmãos aqui. Nossa, faz barulho, hein? Meu pai eterno. Mapa de rotas. É, é claro. Cara, não tem mais nada aqui pra nós, né? Vambora. Sobe e vê se o perigo passou. Chacupai. Sobe aí, L. Sobe aí, L. Sobe com teu pai. Caraca, eu nunca tinha saído, não, mano? Nossa, que isso, gente? Nossa, a chuva começou a cair de lado, velho. Você viu? A Agnes apareceu aqui. A Agnes apareceu aqui. Mãe apareceu aqui. Não passam nenhuma idiotice. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui a Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Mãe, eu não sei. Saber, a gente pode fazer isso, vale a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Toma na joelha. Nossa. Treta. Treta. Sem tempo, Ellie. Nossa. Agora que eles viram que ela tá infectada, né? Ela me armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não me importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Sacou porque ele... Porque quer que ele leva ela? Hum. Vambora, né, gente? Tem uma rempa agora, hein? Hum. Correr pra onde? Meu Deus, a luz tá bem em cima de mim, velho. Cadê a Ellie? Cadê a Ellie? Cadê a Ellie, velho? Ué, ele vem, mano. Caraca, filha, ô. Soldados, bem ali. Sejam eles, sejam eles. Eles devem ser passados. Verifique os buracos. Hum. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Deixa a pena o que eles deram por ali. Não deixem eles verem vocês. Vai, galera. Segue o Joe. Caraca, quase que virou o nóis aqui. Nossa, mano. Mas tem muito cara aqui, velho. Mano, agora fodeu. Peraí. Ai, fodeu. Ai! Puta que pariu, velho. Ai, mano. Lascou, velho. Ai, não acertou o cara, velho. Nossa, lascou, mano. E agora... Bora, acho que eu vou usar a vida já, hein. Hum. Eu não vou usar, não. Caraca, mano. É que eu achei que os caras tinham visto eu. Só que, tipo assim, é a luz do poste, mano. Que iluminou eu só. Nossa senhora, velho. Ó, essa luz aqui, ó. Vambora, L. Tem tempo não, mano. Ó a chuva de lado, velho. Que doideira. Cadê esses caras, velho? Ah, mano. Morri. Mano do céu. Nossa, caraca, mano. Porra, vacilei, mano. Vacilei, foi mal. Foi mal, desculpa. Mas, ó. Cadê os caras, mano? Ó, na hora que eu tinha visto, eles não estavam ali, mano. Então, vou ter que olhar mesmo na visão mesmo aqui, ó. Periférica. Não vai ter jeito, não. Estou ouvindo eles. Ai, bosta. Pô, eu dei três tiros na cabeça desse cara, velho. Três. Ai, não tem uma garrafinha aqui, nem nada. Jogando desse cara aí. Hum. Mano, ele tá de capacete. Não vira a gente gastar bala nele. Corre, Berg! Caraca, mano. Não tem uma munição, velho. O jogo, meu pai, é eterno, velho. Segura pra nós aí, pô. Nossa, tem uma rempa ainda deles, mano. Nossa, tá. Tem um cara em cima. Um, dois, três caras embaixo. Ah, mano, tem uma vidinha pra nós, velho. Nossa, Tessa, para de me empurrar, mano. Que isso? Pera aí, pera aí. É isso, mano? É isso? Pera aí, pera aí. Ó, tem um cara lá de fora aqui. Eu vou pegar mais um tijolinho pra poder pegar ele aqui, se precisar, hein. Tá, ó. Vamos analisar o ambiente. Tem um lá, um lá em cima, um aqui. E acho que só, hein. Então, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou ver se não tem, ó. Tem mais um... Não. Eu vou precisar de mais um tijolo, que eu vou usar esse aqui pra distrair, pra chamar a atenção dele pra cá. E aí... Ó, tem mais um pra lá ainda, mano. E aí... Ó, tem um tijolo aqui, ó. Perfeito. Então tá, ó. Ó, o que que eu vou fazer, ó. Ó, joguei um ali. Meu Deus, o cara me viu! Fudeu, véi. Fudeu. Fudeu com força! Calma, calma, calma. Abaixa, Joel. Meu... Meu Deus do céu, véi. Gente, me cobre aí, véi. Peraí. Ó, não é que aparecendo, a gente joga o tijolo nele e vai pra cima. Põe a cabeçola aí, vem. Não vem, né? Vem, parça. Se não é o bra... Se não é o bichão. Nossa, tem um outro lá me marcando, véi. O cara tá camperando, véi. Ah, ele aba... Ele abaixou na hora, véi. Puta que pariu, véi. Não tem que contornar aqui, mano. Não vai ter jeito, não. Nossa, aquele cara de cima que tá fudendo, mano. A gameplay. Nossa, não tem nem munição a direita, mano. Vambora, vambora, véi. Ai, meu Deus, ele não passa do lado de uma árvore, véi. Vamos descer, vamos descer. Caraca, o Spide nem precisava ter gastado munição lá, hein. Beleza. Cadê a Ellie? Pegar uma gripe nessas alturas aqui do campeonato é foda. Por aqui? Onde? Por aqui? Onde, mano, aquele valor? Ué? Aqui? Não. Aqui também não. Ué? Aqui não tem nada. Ué? Vamos pra onde, mano? Tá, a gente veio daqui, ó. Ué? Aqui embaixo? Não, também. Caraca, eu não... Mano, não é possível que eu não tô enxergando. Ah, aqui. Nossa. Vamos pela beira olhinha aqui, ó. Vai, fi. Vambora, tranquilidade, ó. Não vira o nóis, hein. Não vira o nóis. Tô ouvindo barulho, hein. Mas peraí. Pega aí, vai ter que explorar aqui, né, mano? Não vai ter jeito. Ó, tá vendo? Tem que explorar. Aí, achamos um monte de zorolas. Caraca, mano. Onde? Peraí, mano. Peraí que a gente tá caçando bagulho aqui pra nós, pô. Tem nada aqui, velho. Nada. Vambora, vai. Mano, tá chovendo aqui dentro, velho. Olha que doideira. Bugou. Nossa, o Logan deu uma resmungada aqui agora. Não tem nada. Mano, eu tenho duas balas, velho. Duas balas. Nossa, andando no esgotão, hein. Vamos, vamos. Espera, espera. Reúnam-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar pra parede. Ouviu, cara? Carregue. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tranquilidade, ó. Passamos. Passamos, ó. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? Ah, e então? O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Vamos lá, Joel. Vai dar bom, mano. Confia, pai. Vai dar bom, pô. Vai dar bom. Joel tá muito pessimista, pô. Pode ser assim. O Joel de todo jeito não quer levar, né, mano? Caraca, mano. Eu nunca nem vi o prédio, velho. Nossa, alto pra porra mesmo, velho. Olha aí. Tem o quê? Uns 80 andares? Porra. Ô, não tem uma munição, velho. O jogo não dá munição nada, velho. Nada, nada, nada. Vamos embora. Tem que chegar no congresso. Congressão dos irmãos. Opa! Já está o prédio do congresso. Por aqui. Nossa, eu já achei o caminho antes do jogo falar que era pra eu ir por esse caminho. Nossa, o raiozão lá, ó. Ô, na boa, velho. Se eu vier pra cá e não tiver nada, eu vou parar de explorar nesse jogo. Não. Não. Procure mais. Quer que eu faça algo? Fique perto dela agora. Entendido. Hum. Nossa, esse prédio tombado, velho. Eu acho que essa parte aqui é foda. Se não me falha a memória. Hum. Hum. Nossa, eu dei essa volta pra nada. Realmente. Ô, Tessa, era a frente, minha filha. Hum. Hum. Nossa. Tá, aqui a gente não pode descer. Nossa, mano. Mas é assim, ó. E eu acho que essa parte aqui é foda, hein. Quase certeza. Quase certeza, na moral. Hum. Vamos ler, né. É... M254E, Diário de Operação de Campo. 18 e 8, chegar ao ponto 2438A, contato negativo no ponto de chegada, transferindo o patrulha para o oeste em direção ao centro da cidade. 21 horas, contato negativo. 22 e 18, merda de contato negativo. 23 e 12, o soldado Atwater, sei lá que se pronuncia, informa o contato de visual sonoro de infectado com um codicepto, estágio 2, perto de um prédio de escritórios destruído. Em movimento para investigar... Ops. Em movimento para investigar. 23 e 40, vários contatos com infectados, os soldados Atwater, Sha, Sha, Cool, nossa, Coolidge, foram mortos em ação. Sobrepujados, recuamos para o interior do prédio, aguardando a evacuação. Parece que eles morreram esperando reforços. É, se fuderam, mano. Hum... Estalador, droga. Nossa. O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Nossa. Então eles são... Cegos? Por aí. Eles encerram pelo som. Como morcegos? Como morcegos, se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Sabia que o vírus do The Last of Us existe? Não é meme. Só que o vírus do The Last of Us, ele não atinge humanos. Ele... Ele atinge só insetos. Mas aí no jogo ele teve uma mutação que acabou afetando os humanos, né? Supermenos terminam sobre sua habilidade de sobrevivência. E aí, o que eu faço com isso? Ah, mano. É assim, velho. Nossa. Tinha que apertar o pad, mano. Porra, esqueci dessa bodega aqui. Artefatos manuais. Beleza. O que que servem essas peças aqui? 17 peças. Mano de treinamento. Entendi. Entendi. Pô, vamos fabricar uma facosa então, né? É, não dá pra gente montar nada. É isso. Eita, pô. Eu já botou errado. A fitinha dos irmãos aqui. Vamos embora. Vamos avançar. Vamos avançar. Me ajuda aqui. Vamos procurar suplementos. Você não viu nada ainda, fia. Pera aí, pera aí. Vamos lá explorar aqui, porque nessa hora aqui é importante a gente ter suprimentos, né, velho? Aqui, olha. Pera aí, pera aí. A gente já vai ali. Deixa eu ver o resto aqui do local. Olha que beleza, hein? Olha que beleza, hein? Abrimos aqui. Nossa, é verdade, velho. Essas facinhas que a gente pega, a gente pode usar pra abrir os locais que tá fechados, mano. Nossa, nem vou usar essas facinhas pra matar ninguém, velho. Garrafosa. Porra, mas na boa, eu achei que ia ter uma coisa mais da hora aqui pra nós, mano. Na moral. Na Morobis. Mano, não tem mais nada mesmo, sério. F total, hein? Vambora. Aqui a gente já viu, né? Vamos ver, não. Não, não vimos, não, ó. Um garrafa de álcool, dá pra gente fazer curativo. Um pano pra gente fazer curativo também. Já, já, era pra gente fazer o bagulho. Uh, munição, velho. Caraca. Deixar uma carregadinha já, né? Deixa eu só ver se não dá pra fazer munição. Ah, daqui, ó. Fazer mais uma facosa. Pô, é isso. Vambora. Calma, fia. Vamos sim. Vem cá, vem cá, vem. Vem com o pai. Ajuda nós aí agora, né, fia? Se ele vai lá primeiro. Nossa, o maluco aqui. Pô, agora ajuda eu aí, pô. Nossa senhora, já tinha arrancado meu braço uma dessa aí. Deixa eu só ir em cima, né? Óbvio. Instaladores. Vai, vai, vai. Silêncio. Olha, eu acho que não foi uma boa ideia, não, mano. Ó, eu quero tentar um negócio. Se eu morrer, morri. Tá. Mas acho que não dá. Por ser um instalador. É, não dá, não dá. Mano, na moral, eu quero muito explorar aqui, véi. Ah, forra-se. Vambora, vai. Pô, eu morro aqui de bobeira. Toma aí, otário. Vambora, vai. É, não tem como não fazer barulho, né, mano? Beleza. Não, a gente vai atravessar, fia. Meu pai eterno, véi. Ah, tranquilidade, gente. Se cair, caiu e é isso, entendeu? A vida é uma só. Só não fique enrolando, Ellie, porque, porra, senão eu vou cair aqui. Beleza. Tranquilidade, ó. Tá, aqui não tem nada. Calma aí, mano. Uhum, uhum, uhum. Calma aí, mano. A gente vai chegar no nosso objetivo, hein. Nossa, vamos trocar essa porra, né? Pelo amor de Deus. Nossa, que tal uma bosta. Hum, bala de... Achei muita pistola, véi. Nossa, nova arma, mano. Hum... Entradas de armas. É, você pode carregar uma quantidade de armas superior à quantidade de codes que você tem. Armas extras são armazenadas no seu inventário e podem ser trocadas por alguma arma equipada. Seleciona pra direita pra trocar... Tá bom. Então, eu tenho que apertar aqui. Aí eu aperto, seguro o X. E fique com essa daqui. Tá bom. Kit médicos, agora você pode montar seus próprios kit médicos. Tá bom. E aí, dá pra montar? Dá. Perfeito. Segura aí, pessoal. E agora, hein? Nossa. Tá. Vamos pro seguinte, mano. Ó, esse cara aqui, ó. Ele não é um instalador, então dá pra eu matar ele. Assim, ó. Nossa, esse cara era da equipe lá também, hein? Fudeu. Ó. Lá na frente tem um instalador. Não, esse aqui é um instalador. Esse aqui é um... É um infectado, só. Que quando é infectado, a gente pode matar ele. Fudeu, véi. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele foi na hora errada, véi. Nossa, mano. Fudeu, véi. Ai, caralho. Ele já me viu, véi. Corre. Ai, tem mais um. Ai. 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 Mas que que é isso, velho? Ele quebrou a garrafa sozinho, mano. Nossa, mano. Eu fui jogar no cara e ele quebrou a garrafa do lado, véi. Tá, peraí. Calma, calma. Tá tudo certo. Então, ó. A gente vai ter que escolher agora se a gente mata o instalador na arma ou se a gente guarda na faca. Eu prefiro guardar na faca, mano. Porque às vezes a gente precisa da faca se alguém agarra a gente ou se a gente tem um lugar pra abrir. Sacou? Só que o que a gente vai ter que fazer, ó. Vou ter que matar ele assim, ó. Agora a gente só tem o infectado, ó. O instalador. Hum. Hum, tem uma garrafa aqui, hein. Nossa. Caralho. Caraca. Hum, um chocolatinho aqui? Hum. Mano, como que eu uso esse chocolatinho meu, hein? Pô. Peraí. Vou deixar a câmera desse lado aqui, eu acho, hein. Deixa eu ficar melhor, hein. O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa mais negócio, hein. Porque tem algumas informações ali que vocês não conseguem ver. Pô, sucesso, hein. Pô, mano, é boa, velho. Eu tô inconformado que a gente não pode usar... Aqueles docinhos que a gente acha, velho. Simples assim. Porra, então, foda-se, né. Vambora. Acho que tem mais nada pra gente pegar aqui, não, mano. Nossa. Deu uma vontade de comer uma pizza agora, mano. Não sei por quê. Acho que é sexta. Hum. Pizzinha, hein. Hum. Hum. Acho que eu vou mandar um iFods aqui daqui a pouco, hein. Puta, não dá pra subir aqui, não, mano. Vamos ter que seguir por aqui mesmo, então. E é isso. A gente vai ter que ajudar elas... Hum. Mais munição, hein. A gente vai ter que ajudar elas aqui, ó. Hum. Pra elas subirem ali. Ah, não. Vai, abre a porta pra nós aí. Hum, delícia, hein. Queria. Queria uma pizzolas. Vou pedir já, já. É isso. É isso aí, gente. Trabalho em equipe, é isso. Vamos. Ó, chamo um alcozolas. Ó, essa barrinha. Peguei a barrinha. Ah, então já melhora instantaneamente a vida. É por isso, porra. Não tinha reparado. Desculpa. Desculpa se eu não sou perfeito. Se eu sou burro, às vezes. Porra. Hum, peraí. Tem coisa aqui, hein. Tem coisa aqui, hein. Descendo. Opa, peraí. Então... Vamos tentar explorar aqui em cima antes. Se tem alguma coisa. É, pelo visto, não. Então, vambora. Aqui não tem mais nada. Show de bolas. Tem nada mesmo não, mano. Vambora, vambora. Segue o bar aqui. Esse pé está tudo caindo. Aí eu quero ver, hein, Tess. Aí eu quero ver, hein. Opa, parece que tem um negócio aqui. Não, não tem, não. Mano, estão uns barulhos estranhos, velho. Vambora, galera. Vambora, galera. Tudo certo para dar errado, hein. Hum. Ó, por enquanto a gente está bem. A gente morreu uma vez de bobeira. Para aquele cara lá. Para aquele soldado que estava lá. Mas também parecia uma porrada de soldado. Parecia que, tipo, eles estavam ouvindo a gente. Mas era a iluminação do poste que estava pegando a gente. Aí eu fui ludibriado. Me emocionei. Saí correndo. E tomei tiro e morri. Mas, assim, acontece. Nas best families e friendlies, né. Hum, remedinho dos irmãos. Olha a manga dele. Vagalume. Molotov. Molotov. Os molotovs podem matar diversos inimigos de uma vez. O inimigo em cima, você pode pôr outro em chama também. É, atire o molotov com ele doido. Lá, beleza. Dá para a gente fabricar também. Vou guardar esse molotov aí, né, mano. Guardar esse molotov aí, né, meu. Jogar esse molotov lá na Vila Madá, meu. Explorado aqui, né, meu. Você achou que iria ter o paulista falando, meu. Acho errado, né, meu. Peraí, volta. Puta, eu quero explorar lá para trás. Não, não, não. Volta, 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 volta. Calma, fia. Eu achei que era para cá, mas era para cá era para explorar só. Nossa, tem uma galera aqui, hein. Fudeu. Tem uma gripe para abrir aqui. Futividade dos instaladores. Os instaladores conseguem o Vila quando você está agachado. Tem que mover lentamente. Se você for ouvido, pare. Espere até que seja seguro o andar. Tá bom. Achei mais uma facosa. Ai, mano, o jogo bloqueou, velho. Porra, mano. Não, eu quero usar o tijolão, mano. O tijolão parece que é mais pesado. Espera aí. Tá, vamos lá. Tem um aqui. E tem um instalador ali. Tem um infectado aqui, ó. Eu só estou na dúvida se o infectado... Ele enxerga a gente. Ó, na dúvida eu vou apagar. Porra, na moral... Esse cara podia vazar aqui, hein. Tá, eu vou... Ó, acho que ele vai passar para a direita. Aí o que a gente faz? A gente... Hum, vai ter mais um ali na frente, mano. Tá. Vou tentar fazer o quê? Vou tentar pegar esse... Esse infectado aqui, ó. Que aí a gente já se livra de um na manha, tá ligado? Tá, ó. Tem mais um infectado ali na frente. Aí, a gente tirando eles... A gente só se preocupa com os instaladores. Sacou? Eu acho que essa é a gameplay, hein. Essa é a gameplay, mano. Vou pegar esse peinado de pau aqui... Porque o outro a gente já quebrou, né, mano. Hum, tem um pouco para a gente pegar aqui, hein. Hum, hum. Olha só que isso. Vamos ler. O Derek da livraria está deixando a gente usar o cofre. Quando você chegar... Quando você fechar o dia à noite, coloque minhas coisas lá. 3, 4, 3, 7, 8. Perfeito. Então, a gente tem um cofre para achar, hein. É da livraria, ele falou, né. Então, a gente vai ter que achar a livraria agora, mano. Tá, peraí. Tá. Esse instalador, ele vai andar para cá. O que eu vou fazer, ó. Deixa eu ver se tem uma garrafa aqui, ó. Que eu vou jogar lá para o outro lado para afastar eles daqui, mano. Ah, ele já foi para lá, porra. Tem mais um aqui, fodeu. Tá, peraí. Oh, mas na moral... Nossa, achei que eu tinha escutado, velho. O vidro aqui, ó. Tem que tomar... A gente tem que tomar cuidado com essa porra aqui também, mano. Tipo assim, se a gente pisa no vidro, faz barulho, tá ligado? Aí, fodeu. Perfeito. Perfeita a gameplay, hein. Perfeita. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa achar a livraria. Nossa, eu vou ver se tem mais coisa nesses armários aqui, mano. Porque, na boa, a minha intenção aqui, ó. É a gente passar sem ter que enfrentar esses instaladores, mano. Porque a gente economiza munição, tá ligado? Mas eu queria muito encontrar a livraria. Tipo, muito. Tá, tem um pra lá. Tem um ali também, ó. Então, ó. Qual que é a gameplay, ó. A gente vai ter que... O ideal é a gente se preocupar só com esse daqui, ó. Hum, tem mais um ali. Tá, ó. Aqui, ó. Então, vai ser esse instalador. E tem esse aqui do lado direito. Onde que é a livraria agora, hein, mano? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada pra cá, mano. Porque, às vezes, tá ali, tá ligado? E, tipo... Nossa, achei que ele tava vendo a gente, mano. Tá, não tá vendo, não. Nossa, ele tá aqui do lado, velho. Porra, cara chatão, mano. Ah, tem um infectado ali. E... Nossa, tem um vindo pra cá, velho. Porra, mano. Hum... Hum... É, aqui livraria. Não! Apertei o botão errado, velho. Fudeu, velho. Apertei o botão errado, velho. Uma vez! Mano, eu vou usar o Molotov neles. Tá decidido. Nossa, eu joguei tudo errado o bagulho. Não, 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 não. Tá, pera... Ó, achamos a gameplay, hein. Hum... Tá. Tá tudo bem. Foi só um erro de percurso aqui, velho. Era pra eu ter, tipo, jogado o tijolo e apertado o triângulo. Eu apertei o quadrado, porra. Ali é uma garrafinha. Tá bom. Ó, tem um bagulho aqui pra gente pegar, hein. Ah, é garrafa também, velho. Nossa, só tem garrafa nesse lugar, velho. Porra, era esse o cofre, mano? Sério? Sério é um? É, provavelmente era mesmo, velho. Nossa, mano, que raiva quando tem gaveta pra abrir e não tem nada, mano. Porra. Tá, eu acho que agora já era, hein. Acho que agora a gente já pode avançar e seguir o baile. Vamos dar mais uma olhadinha aqui de leves. Caraca, mano, fiquei tenso, achei que não ia ser atacado ali e ia se fuder ali, mano. Tá, ó um, olha. Um latão, hein. Não tem um prime, mas fica com esses beats, mano. Vou, moleque. Caralho, valeu, Diego. Ô, brabo. Valeu pelos beats. Mandou 100 beats pra nós. Tamo junto, tamo junto. Tem que pegar essas escadolas agora, hein. Vai, fia. Pega a escadona pra nós. Valeu, Diegão. Ô, brabo. Ô, brabo do game. Vai, Eli. Tamo junto demais, mano. Tamo junto demais, véi. Porra, ó. Passamos bem dessa parte, véi. Porra. Tamo bem, mano. Você vê que um homem experiente na gameplay já é... E já melhora, né, mano, tudo. Eu lembro quando eu joguei isso aqui no PS3, mano. Foi no lançamento, 2013. Mano, eu passava mal nessas partes, véi. Tipo assim, eu falava, ai, meu Deus. Eu vou sair correndo, aí, tipo, já fudia tudo, já morria, já fazia tudo errado. E ficava preso, tipo, numa parte que, porra, eu passei em 10 minutos. Ah, a lanterna. Você viu? Ó, pra quem não reparou, tem hora que a lanterna, ela fica, ela fica, tipo, falhando. Aí eu tenho que fazer assim o controle, pra, tipo, funcionar de novo. Altos controles. Sensibilidade total. Pra que lado vamos, desce? Caraca, não sei porquê, mas eu vi um cachorro, véi, agora. Foi, tipo, foi a coisa da minha cabeça, né, mano? Ou foi o Logo? Não, não foi, não. Nossa, o Logo tá dormindo, ó. O Logo tá dormindo aqui, ó. Lindamente, véi. Segura aí, fia, segura aí, que eu vou dar uma olhada aqui, ó. Vou dar uma explorada aqui dos irmão. Exploradora Marots. Hum, se ele deu essa corrida é porque tem inimigo por perto, eu acho, hein. Hum, hum. Bom, aqui provavelmente não é, não é pra eu descer, mano. A gente veio dali, não veio? Ah, sei lá. Ó, espera aí que a gente, é bom a gente dar uma explorada de leves. Puta que um pariu, cai e volta. Mano, eu sabia que tinha inimigo, véi. Movimenta, 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 não pode parar. Nossa, eu vacilei. Nossa, mas quem deu o tiro em mim? Meu Deus, mano. Porra. É, eu vacilei de não usar a audição do Joe, né, mano. Porra. Burro, né? Burro que fala. Pô, e morre aqui, ó. O cara tava falando agora. Nossa, tamo bem na gameplay. De repente, pá. Cagada. Acontece, né? A gente sabe que acontece nas best friendless e frameless. Hum, entendi, ó. É por isso. Hum. 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 É, vamos ter que vir pra cá mesmo, mano. Não tem mais nada aqui pra gente explorar, não. Segue o jogo, segue o jogo. Subam. Sobe aí, rapaziada. Olha, tem um caminhãozão aqui, hein. Olha lá, mano. Tem um bagulho pra nós, velho. Panfleto médico. ICC, panfleto de segurança. O Centro de Controle de Doentes produziu esse panfleto sobre a infecção cerebral do Cordyceps. ICC, para aumentar a consciência sobre e a prevenção da infecção. Histórico. O cogumelo Cordyceps é um fungo parasitário que pode tomar o controle da mente de um hospedeiro e alterar o seu comportamento. Até recentemente, ele havia afetado somente insetos e alguns artrópodes. Aí, ó, foi o que eu tinha falado antes, hein. Conhecimento total. Uma nova espécie surgiu com a capacidade de atingir hospedeiros humanos. Transmissão. As duas formas conhecidas de contração do ICC são respirar os esporos liberados pelo Cordyceps e entrar em contato com fluídos corporais de uma pessoa infectada com o ICC, geralmente sendo mordido. Incubação. Depois da infecção inicial, o parasita viaja até o cérebro do hospedeiro em um período de um a dois dias. A incubação conclui que o Conocordyceps tomou controle de todas as principais funções cerebrais corporais dos hospedeiros ICC estágio 1. Sintomas. Pacientes com ICC estágio 1 exibem comportamento errático e violento atacando qualquer um à sua volta. Por fim, o fungo penetra no tecido do hospedeiro para permitir a liberação de esporos no ar. Tratamento. Não há vacina para ICC, nem qualquer tratamento conhecido para aumentar o período de incubação. Diagnóstico. A ICC pode ser diagnosticada usando um teste de sangue ou de imagem de microscópio, geralmente administrado pelo ouvido. Poucos minutos depois da contração, os resultados desse teste mostrarão-se positivos. Saquei! Ou seja, lembra aquele teste que a gente fazia lá, o que se enfiava o bagulho lá, que vai lá no cérebro? Fazia não, né? Ainda faz, se necessário. Vai lá no cérebro? É o que eles faziam aqui. Calma, testa. Muito apressada, fia. Só que esse aqui, os caras fazem de sangue e tem aquele bagulho lá que coloca no olho, tipo, pip! Dá uma bipada ali. E já fala assim, ó, você está infectado ou não? Então, ele fala assim, ó, irmão, sinto muito, mas daqui a dois dias você está morto. Imagina só. Caraca, se você não está ouvindo, Joel. Puta que lá merda, vai galera, corre! Segura pra passar! Vai! PCR, é isso mesmo. Esqueci o nome. Nossa senhora, esse cara está agressivo, hein? Parece a torcida do Corinthians querendo tomar um cafezinho com os jogadores. Nossa! Caraca! Ficou logo ali o... O bracinho do rapaz. É, a gente não sabe agora, a gente vai ter que explorar, né? Chegamos na mesa que a gente pode fazer os bagulhos. Use peças encontradas para melhorar suas armas em uma bancada. Interessante, hein? Ó, a gente tem 96 peças. Então, vamos pensar. Eu acho que compensa... Hum, não sei. Hum. Porque, ó, se a gente faz um coldre... A gente consegue carregar uma segunda arma. Certo? A gente pode... Porque, por enquanto, a gente carrega... Uma pistola normal. E a gente tem que alternar ali, ó, na mão mesmo. Pra pegar a... O revólver. Ou a gente faz a arma longa. Só que a gente não tem nenhuma arma longa por enquanto. Oi, Logan. Acordou, fio? Acordou? Acordou. O Loguito acordou. Tudo bem? Ó lá, Logan. Dá um oi pro Brasil. Fala Brasoles. Dá um oi lá, ó. Oi, Brasoles. O que foi, hein, cara? Nossa, ele tá tremendo. Cara, ele tá tremendo de frio, mano. Ou você tá se espreguiçando? Eu não tô entendendo. Ai, Loguito. Ó, eu vou falar o seguinte. Vou descer você. E você fica de boas aí. Tá bom? Dá uma segurada aí, mano. Tá, ó. Eu acho que eu vou fazer o coldre. Não. Eu acho que eu vou melhorar a pistola. Porque a gente não... A gente não achou a arma longa ainda. Quando a gente precisar... E foi, Logan. Senta aí, vai. Senta. Fica quietinho aí. Que agora... Eu tô jogando, cara. Eu tô jogando. Eu acho que é melhor a gente melhorar as nossas armas mesmo, mano. Né, não? Se bem que a gente pode fazer e melhorar um pouquinho da arma, né? Ah, forra. Se eu vou fazer da arma longa. Ah, não dá porque eu preciso do alicate. Nossa, agora que eu vi ali. Nossa, eu tô aqui, ó. Nesse dilema. Eu nem podia fazer os bagulhos. Tá, eu vou melhorar essa pistola. Não. Ó, capacidade de carregador. Frequência de tiros. Um. Pô. Eu acho que eu vou melhorar a frequência. Vou melhorar... Poxa, eu vou melhorar vários bagulhos aqui, hein. Velocidade de recarregamento. Porque, tipo, no meio da pressão lá, é bom a gente carregar rápido. Esse aqui eu vou melhorar também, ó. Aqui. E aqui. Certo, meu. Deu pra melhorar um de cada, né, meu? Agora, tudo a gente vai precisar de alicate, ó. E a gente não tem nenhum alicate. Ou seja, melhoramos um de cada e dá pra ter feito isso aqui, ó. Em um minuto. Só que eu fiquei pensando aqui e eu achei que tinha tudo e não tinha. Tá bom, vambora. Segue o jogo, galerinha. Vambora. Ó, munição zolas do seu irmão. Hum. Hum. Não tem nada aqui, hein. Ah, não tem nada. A gente achou uma munição de revólver, né, mano. Falar que não é nada também é... A atiração. Eu tenho medo de entrar nessas portas. Tipo assim, ó. Parabéns. Você avançou no jogo. Você nunca mais vai poder acessar essa área. Na sua vida. Porque esses jogos lineares tem isso, né. Você não pode explorar muito. Se você passou de uma área e você não explorou, acabou. Você nunca mais vai voltar ali. Show de bola. Vamos dar uma olhada no meio das caixonas aqui. Hum. 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 É, acho que aqui embaixo não vai ter nada mesmo não, hein. Ah, tem sim, ó. Ó, tá vendo como é bom explorar? Vamos, fica perto de mim. É, ele tá aprontando aí, hein, fia. Porra. Porra, meu. Ai, que isso, Joe. Nossa, o Joe se jogou aqui, véi. Do nada. Que isso, cara. Que isso. O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sabe? Já. Será que tem coisa ali, ó, naquele canto? Deve ter, hein. Deve ter, hein. Deve ter. Hum, falei, ó. Pingente. Nossa. Puta, achei que era a coisa mais interessante. Beleza. Então, agora a gente já pode seguir pra outra área aqui. E explorar o restante, né. Tem mais nada aqui, mano. Nossa, da hora os barcão, hein. Porra, eu lembro, meu pai tinha um barco desse aqui. Que ele falava assim, ele tipo, era... Era de enfeite, né, óbvio. O pai não ia ter um barco pra ele ficar brincando. Aí, eu era criança, eu via aquele barco e falava, caralho, eu preciso brincar com isso aqui. Aí, o que eu fiz? Um dia ele não tava lá, né, em casa. Falei, vou brincar com o barco dele. E ele tinha dito que não era pra brincar. Aí, o que que aconteceu? Quebrei um mastro. E quebrei o timão. Resultado disso? Levei uns tapas na... na orelha. Falei que a mão, seu otário. Merecido, né, porque ele avisou. Puta merda agora, hein. Por onde a gente vai, Brasoles? É por aqui, é por aqui. Mano, eu sou muito burro, velho. Eu fico andando, mano. Eu não esqueço que tem uns caras aqui, velho. Ai! Ai, morri! Não! Caramba, mano, eu sou muito burro, na moral. Cara, eu esqueço que eu tô num apocalipse zumbi, que eu não posso sair correndo do nada. É que eles ficam conversando assim, é por um momento que eu esqueço, entendeu? Desculpa, gente, desculpa. 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 Puta, eu não queria ter feito isso, mas tive que fazer. Tá, tem um instalador lá e tem um aqui, ó. Quero andar aqui, ó, só pra dar uma exploradinha, pra ver se a gente acha alguma coisa de bom pra nós. saco. Tá, ele tá meio pra lá, ó. Porra, na moral, se eu ficar dando umas voltas aqui, louca, e não tiver nada, pra gente pegar, eu vou ficar meio... Nossa, ele tá aqui do lado já, velho. A gente pode iluminar, porque eles são cegos. Porra, eu quero muito passar pra lá, mano. Ah, não dá pra passar aqui, não. Tá, preciso passar pra cá, ó. Mano, eu fico nervoso, aperto esses botões errados, tem hora, mano. Tá, o que tem aqui? Aí, vamos usar a faca, óbvio. Ouço. Fala, Biel. Que hora vai jogar Warzona? Ó. Eu acho. Já tomei banho e jantei. Tô pronto. Que que tu achas? Umas nove e meia. Hum? Hum? Muito tarde pra você? Caralho, eu fazendo barulho aqui, velho. Meu Deus. Fechou. Vou jogar umas três, quatro partidinhas. Pô, demorou. É só isso, mano? Você vai fazer eu fechar live pra jogar três partidinhas, sendo que a gente morre em dois minutos? Jogar até meia-noite, pelo menos, mano. Pelo menos. Que aí, meia-noite. Salve, Zeni. O brabo da gameplay. Falou Warzone e o homem apareceu, né, mano? Vai jogar Warzone também, ou Zeni? Tem um bagulho aqui, velho. Nossa, mano, a gente tá achando muito loot, velho. Tipo, muito loot. Hum? Peraí, o bicho tá aqui. Uhum. Eu nem... Eu nem tiento essas horas. Mano, você tá bêbado, Bial? Eu nem tento essas horas. Eu nem tenho até essas horas. Ó, o Zeni anima, hein? Ó, nove e meia. Tudo mundo online pra sentar bala no King Kong. Puta que eu paro. Volta, 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 volta. Ah, não aguento. Mano, toma um cafezão, velho. Cafézão dos irmãos. Eu vou fazer um cafezão aqui, mano. Vou jogar até... Até eu só raiar. Não, de até eu só raiar, não. Até eu aguentar. Tem umas duas, três horas da manhã aí. Beleza, o homem passou, hein. Isso aqui, o que tem pra cá, hein? Puta, esse vagabundo... Mano, por onde que eu tenho que ir, velho? Não sei. Me perdi. Ó. Mano, com certeza pra lá então, mano. Não tem jeito. Ah, deve ser aqui, ó. Cipar, hein. Porra, será que eu tô perdendo algum lugarzinho aqui, mano? Que eu não tô sacando. Caraca, mano. Onde que é? Ó, essa sala não é. Ali tem esse instalador. E pra lá... Tem o que, ó. Tem uma porta, mas não é aquela porta. A gente viu que não é. Subir ali, ó. Eu acho que não é também não, mano. É, definitivamente não é, mano. Será que eu tenho que matar esses instaladores mesmo? Pra avançar na história? Eu não lembro, velho. Real. Real oficial, velho. Eu não lembro. Gente, eu não sei o que que faz aqui. Simples assim. Ah, tem essa porta aqui, velho. Nossa, tem uma... Tinha uma porta. Eu não tinha visto, velho. Isso, vai pra lá. Tranquilidade total. Tranquilo, ó. Tranquilo. Tamo na paz. Se vier, vai tomar tijolada. Já tô avisando, mano. Tudo certo, tudo certo. Tranquilidade, gente, ó. Quem achou que ia dar ruim, ó. Achou errando, tá? Só que a questão é... Tem mais bicho aqui pra cima? Porque lembra no começo, né? Eu saí correndo igual um idiota. Aqui, ó. Já era, irmão. Tá morto, tá morto. Nossa. Nossa. Caralho, explodiu a cabeça do cara. Gente, entrei aqui. A garota. Merda. Socorro. Nossa, tomou na cabeça. Droga. Ai, corre. Corre, Joe. Meu Deus, Joe. Corre, filho. Tijolo, tijolo. Precisa usar tijolo. Tá, tem uma garrafolas. Nossa, mãe de Deus, velho. Joga nele, Joe. Meu Deus, cara. Tô apertando o botão. Ele não faz o bagulho. Meu Deus. Mano, eu tô apertando pra correr o Joe. Não corre, cara. Nossa, mano. Se fodeu, irmão. Ó, esse aqui já era. Agora, o que a gente precisa fazer, ó. A gente precisa achar uma umba. Calma. Ó. Ah, mano. Eu ia apertar o triângulo. Não deu pra apertar o triângulo, velho. Ó, é isso que eu queria fazer, ó. Tá vendo, ó. Joga o tijolo. Pega o cara. E já era. Sacou? Toma porrada, irmão. Toma porrada. Toma porrada. Tem que pegar esse cara aqui agora, ó. Ó, vem, 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 vem. Vem. Ó, a gente agarra ele e estrangula. Se fodeu, irmão. Puta que pariu. Vagabundo. Nossa, que mira, hein. Pô, tem só mais um, hein. Porra, quer dar na pancada dele, então vamos. Foi por pouco mesmo, hein. Caraca. Essa parte foi tensa. Ô, mas na moral, ó. Tá apertando aqui o L1, pude ou eu corri. Ele não corria, velho. Pô, aí. Vou fazer o quê? A culpa é minha? Não. Não. Poxa, dá só uma exploradona de leves aqui. Oi, na boa, eu não vou usar vidro de vidinho agora, não, mano. Nossa senhora, já é. Esse museu já era, hein. Imagina ter que limpar tudo isso daqui. É, tem mais nada pra gente pegar, não. Então vamos, vamos embora, vamos pro telhado. É pro telhado que a gente vai. É pro telhado que a gente vai. Vambora, né? Vambora. Ó, o Jean se inscreveu no canal aí, ó. Gostosinho. Valeu, Jean. Ô, brabo. Ô, brabo do game. Temos que atravessar. Tá ali. É o nosso... Porra, eu peguei um bagulho que eu nem sei o que a gente tem que colocar, velho. Ah, é aqui, ó. Perfeito. Mas tô com cuidado quando subir, porque é um pouco... Nossa. Receba. Porra, se eu soubesse que ia passar aí já, eu tinha explorado ali antes, não, mano? Você esperava? Ainda tá em aberto. Mas, cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. Hum, vambora. Queria explorar ali antes, mas o jogo não vai deixar, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Deixa eu só dar uma olhadolas aqui, ó. Rapidão. Vixe, ó, o cara aqui tudo lascado. Tá morto, né? Ah, município de pistola. Tá, vamos ler. Deixa ela falar antes, peraí. Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar. Tá bom. É só a Ellie meio preocupada ali, até se dando uma acalmada nela. Ordens. Patrulha a área do ponto de encontro. Patrulha a área de encontro, do ponto de encontro? Não é patrulhe? Não é patrulhe? Não sei. Garantir que a presença militar, antes de mover a garota, para o próximo escuderijo. Garantir que a garota está bem alimentada e com boa saúde. Em com boa saúde? É com boa saúde, né? E com boa saúde. Porra, tá tudo isso que tá errado isso aqui, véi. Sua segurança é de extrema importância. Beleza. Caraca, você morreu aqui, véi. Provavelmente foi o Aurélio que matou você, cara. De desgosto. Tá. A gente vai ter que ir pra lá. Então a gente pega isso daqui. Vai, Joel. Ô, Tess. Porra, se não ajuda, você vai ficar na frente ainda, mano. Aí você me quebra, né, filha? A gente apoia aqui. E vamos seguir o baile. Seguir o bailão. Só dar uma olhadinha aqui de leves. Se tem alguma coisa de bom pra nós. Pelo visto, não, né? Ó, se lembra no Days Gone, que você vem aqui nesses... Nos porta-malas de... De carro da polícia, sempre tem munição pra você pegar. Fica a dica aí pra quem não jogou Days Gone e vai jogar. Nossa, olha que estourada que dá na imagem. Falta o HDR. Olha. Só de olhar ali, ó. Como assim? Nossa. Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso. Tô tentando agradecer. É claro. Na boa, acho que não tem nada mesmo não pra gente pegar, velho. Sério. Ou será que tem? Tem não. Chegamos, rapaziada. Qual é, rapaziada? Chegamos. Chegamos. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess. Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não, não vou a lugar algum. É minha última parada. O que? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não, eu... Não me toca. Ai, que droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Puta merda. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Levo a tela para o Tommy. Ah, merda. Puta que pariu, hein? Eles estão aqui. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora. Vai de uma vez. Ali. Desculpa. Eu não queria que fosse assim. Bem, vamos logo. Caralho, hein, mano. Nossa, F total, hein, velho. F. Mas que droga. Não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Não tinha opção, mano. Fica perto de mim. Temos que sair. Continuem avançando. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Porque vai que... Tem inimigo aqui, né? Eu faço cagada. Nossa, o cara está ali embaixo. Nossa, mataram ela, velho. Puta que pariu. Vamos. Calma, né? Eu estou explorando, filho. Eu estou vendo se tem recurso para a gente. Calma, L. Meu Deus, cara. Eu dei que fica... Fica apressando eu, cara. Nossa, quer me irritar é ficar apressando. Vem, L. Fica apressando e fica aí para trás, porra. Puxa. Achamos o rifle. Puxa. Quem que segura... Espingarda não é rifle não, mano. Ou é rifle? O que vamos fazer? Joel! Deixa comigo. Calma, filho. Vai dar certo. Vai dar certo. Calma. Vou olhar essa área. Você. Olhem no corredor. Cadê você, desgraçado? Tá, ó. Tem um, dois, três, quatro que eu vi. A gente tem que separar eles, mano. Tá, ó. Tem esse aqui que está mais separado. Tem um lá. Mano, esse aqui é o primeiro que a gente tem que pegar. Meu Deus. Ah, mano. O jogo não deu a opção de pegar ele, velho. Tá, merda, hein, mano. Corre, Berg. Puta que pariu, velho. Nossa, a Ellie está bem escondida, hein. Mano, a Ellie está exatamente na frente dele, velho. Ele não vai nada. Agarra... Mano, a Ellie passou na frente dele, cara. Se fodeu, irmão. Se fodeu. Tem um cara lá na frente. Mano, a Ellie passando correndo na frente dele e o jogo não vê. Tá tudo bem, tá tudo bem. Achou que eu estava aí, né, cara? Achou errado. Se fodeu. Mano, eu apertei o triângulo, cara. Porra, mano. Eu apertei o triângulo para depois apertar o bola, velho. O quadrado. Tem mais gente? Eu acho que tem mais, hein. Eu acho que tem mais. Não? Tem? Não? Mano, com certeza tem mais. Fica comigo, vem. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Calma. Só que assim, eu quero explorar tudo aqui em cima, mano. Porque deve ter recurso para porra aqui. Olha os remedinhos, velho. Nossa, que tamanho de mesa, hein, mano. Olha. Mesona top. Mano, ele tem mais cara lá em cima, esse pai, hein. Lá em cima não, lá embaixo. Mano, parece que eu estou ouvindo gente andando. E não é a L. E não é a L. Calma, filha. Estão pensando. Vamos por aquele corredor. Fica abaixado. Eu não sei quantos são. Fica abaixado. Ela fica em pé do meu lado, velho. Tem mais cara lá. Tá, esse aqui que tá... Ó, a gente tem que pegar esse da direita e depois os da esquerda, mano. Não tem jeito. Boa, Ellen. Caralho. Meu Deus. Agarra ele. Meu Deus, usa vida, usa vida, usa vida. Boa. Tamo bem, tamo bem. Nossa, vou jogar a garrafa nesse cara aqui, ó. Ele tá fudido. Na cabeçola. Eu dei um headshot e não matou, velho. Eu vou por aqui. Caraca, olha o jogo. Olha o cara sangrando, velho. Esse aqui já era, mano. Essa é a real. Já era. Se fudeu, irmão. Se fudeu, velho. Tem mais, hein? Tem mais, mano. Onde tá? Eu não sei. Peraí. Vou aumentar isso aqui, hein? É bom, ó. Deixa eu ver se dá. Ó lá. Agora dá pra gente ouvir onde os caras estão, velho. Pô, esse bagulho da escuta aqui é o mais roubado, velho. Tem que usar o bagulho OP pra nós, né, mano? Senão a gente se fode só. Tá, tem só mais dois, mano. O que a gente tem que fazer? A gente tem que agora achar uma garrafolas. Pra gente tacar neles e, tipo, vai ficar só um. Sacou? Ele tá aqui, peraí. Tá, peraí. Um na manha. Esse pá dá pra gente pegar ele de costas. Ah, ele foi pra lá, beleza. Caralho, mano. Só eu dei um andar assim e os caras já me escutam, mano. Vem pra cá, Hebe. Tá, os dois vão ficar pra aquele lado, então, pelo visto. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que dar um jeito. Tá, um tá lá, o outro tá aqui, ó. Ai, peraí. Caralho, peraí. Tá, vamos pensar, ó. Vamos passar pro talha de sofazão aqui. Tá, ele não viu nós. Tá, ele... Olha, só olha o comecinho da sala e volta. Então, o esquema, a gente... Mano, a gente tem que pegar um de costas, velho. A gente pegando um de costas, a gente pega o outro. É agora, hein. Só tem você agora, irmão. Agora é X1. E aí, você se garante no X1, mano? E aí? Cara, porra, onde ele foi? Ah, ele tá agachado aqui. Se fodeu, velho. Vem na porrada aí, ó. Cai dentro, cai dentro, irmão. Fui treinado com o Popó, cara. Fui treinado com o Rock Balboa, irmão. Com o Rock Balboa, cara. Deu não, velho. Se fodeu, né, mano? Se fodeu. Rock Balboa, jamais o Rock Balboa faria esse jeito. O que eu fiz aqui, ó? Ele ia falar... Adrian! É isso, velho. É isso. Ó, fomos bem. Gastamos uma bala, velho, nesse trecho que a gente passou. Eita, Loguito. Olha quem chegou aqui de novo, cara. Oi, Loguito. Oi, Loguito. Oi, Loguito. Oi, Loguito. O Loguito agora vai aparecer ao vivo. Essa é a verdade. Né, Loguito? Né, Loguito? Né, Loguito? Ó, vamos passar... Quando a gente sair dessa parte aqui agora, eu vou fechar a livezona. Que aí eu acho que mais tarde eu vou voltar aqui. Por quê? Porque eu vou dar uma ração pro Logan. Eu vou jantar também, que eu não jantei ainda. E... Dar um tempo aí da galera também se alimentar e fazer as coisas que tu não precisa fazer, né? E eu vou dar uma jogada de Warzonezinho. Só que eu não sei se eu faço live de Warzone também. Aí é vocês que me digam, né? O Logan é o astro de... Desse bate canal. Olha só, Logan, você é o astro do canal, cara. O pessoal entra aqui pra assistir você, cara. Acho que o pessoal entra aqui pra me assistir? Pra assistir a gameplay? É óbvio que não. É pra assistir você, cara. Pra assistir você. E... Muitos beijos. Beijo no Loguito. É, Loguito. Pronto, desceu. Desceu que já a gente vai acabar. Parou. Nem queria ficar me mordendo não, hein? Esse aqui carinho no popô. Ele tá tipo virando a bunda pra mim. Tipo, vai, faz carinho no meu popô. Vambora. Calma aí, Logan. Já a gente acaba aqui. E aí a gente vai... Você vai comer e eu também vou comer. Que provavelmente você deve estar com fome e eu também tô com fome. Saímo, hein? Saímo. Aonde? Fica aí. Lá. Saúde. Amém. Puta que pariu, véi. Corre, Meg. Meu Deus. Mano, vai dar pra parar, não? Como você consegue respirar isso? Tem um soldado ali. Eu não tava mentindo pra você. Mantenha sua posição. É o seu poste. Hum. É agora, é agora. Tá, deixa eu ver quantos tem. Tá, só tem dois, mano. Puta, eu não tenho um tijolinho, mano. Que bosta. Pera aí. Eu vou já lançar a facose aqui, ó. Pra gente ficar nos esquemas, tá ligado? Meu Deus. L. Segura ele, véi. Nossa, o cara é bom de briga, véi. O cara é bom de briga, mano. Era isso que eu queria ter feito antes, pô. Puxa. Ah, agora a gente pode acender a lanterna e explorar, né? Que se a gente acendesse antes... A gente ia chamar, mostrar a nossa localização, né? A gente ia entregar a posição. Então, o que a gente faz agora? A gente explora aqui dentro do vagão. Que não tem nada, mano. Nada. Puta que vario. Então, a gente tem que explorar aqui dentro mesmo. Que provavelmente do outro lado... Onde? Aqui, ó. Eu acho que do outro lado a gente avança na história. Puta, não dá pra passar aqui, não, mano. Caraca, mano. Sério, tem esse 3 aqui só pra gente vir aqui e tipo falar assim... Ah, pô. Não dá pra avançar aqui, não. Vambora. Acabou o Luguito. Nossa, o Logan... O Logan tá aqui, tá, mano. Vai, fica aí, enquanto eu tento jogar. É Logan's Game... Toma essa cheirada aí no microfone. É Logan's Gameplay. É Logan's Gameplay. Tá acabando aqui, Luguito. A gente já vai lá comer. Não tem nada aqui, né, mano? Putz! Eu lembro dessa parte, a gente vai ter que pegar um bagulho pra ela... Pra ela ficar em cima, pra gente poder... Avançar. Porra, mas não aqui, né? Ah, não dá pra ir por aqui. Nossa, mano. Que bosta. Peraí, L. Segura o Tchan, hein. Nossa, mano. Nesse frio só de... Ter que entrar no... Mergulhar no bagulho disso aqui já me dá agonia. Tá bom. Então, a gente vai ter que vir aqui. Ué? Não é aqui, não? Nossa, achei que era, mano. Vamos lá usar aí. Tá, então a gente tem que passar pra cá. Subiu. Aqui que a gente vai andar, ó. Segura aí, L. Ah, ele ali, pô. Nossa, achei que a gente ia ter que voltar lá atrás. Nossa, olha a queda de frame, véi. Você viu ali o Joe ficando tudo quadradão? Tá, mas eu tô vindo aqui tentando pegar. Se o jogo não deixa? Peraí. Peraí. Opa, tem um bagulho pra pegar aqui, ó. É... O que tá escrito? Bilhete do quê? Ah, sei lá. É... O seu contato é um cara chamado Frank. É um cara de fora com quem ando fazendo negócios. Ele quer entrar na zona de quarentena de Boston. Encontro ele na saída da estação de metrô na rua Park, perto do prédio do Congresso. Em anexo está o visto e os documentos da zona de quarentena. Gostou da ajuda? Cuidado lá embaixo. Alguns dos outros caras estão relatando instaladores e perseguidores na área. Onde está esse desgraçado? Estou esperando aqui há mais de duas horas. Suando as bicas. Cara, o que é suando as bicas? É... Toda hora acho que estou vendo algo... Algo se mexendo nas sombras. Sinto que um... Peraí, Biel. Sinto que o perseguidor vai pular em mim em qualquer momento. Vou esperar só mais 15 minutos e aí vou voltar. 9h30, hein? O louco vai jogar Warzone? Vai, porra. Peraí. Mano, deixa eu só passar essa partezinha aqui que a gente já está acabando. Ó, na verdade é 9h29, mano. Você está sendo apressado. Você está sendo precoce. Você está querendo me ferrar. Na moral, aqui, ó. Eu tenho que pegar aquilo ali para ele, mano. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegar o bagulho aqui. E já vou... Fechar a livezinha aí para tipo Warzone, hein? Agora a questão é... Vamos jogar Warzone em live? Ou a gente vai só jogar? Eu acho que eu não estou na pegada da live do Warzone não, hein? O que acha? O que acha? Chega aí, L. Ô, L. Porra, eu vou entrar na tua frente. É. É. Não era mais fácil, tipo assim, ela pular nas costas dele e ele nadar? Sei lá, a minha humilha é a opinião, tá ligado? Depende. Vai, L. Você quer passar vergonha em live? Ah, mano. Eu já passo vergonha na vida real, velho. Não vou passar em live. Não. Eu acho que agora a gente vai sair daqui e vai começar o cutscene. Se pá. Falei? Acabando a cutscene, a gente já encerra, que a gente tem um ponto da onde a gente parou. Sacou? Olha. Olha. Sobre a Tess. Eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo. Não conte a ninguém sobre o seu estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Ótimo. Tem uma cidade. Alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Show de bola. O clima ficou pesado entre os brothers, né? Mas vai... Vai virar tudo certo. Olha quem chegou aqui também pra dar um oi na live. No final da live de The Last of Us aparece quem? A Ellie. Ó a Elliezinha. E a Elliezinha. Ó, a Ellie deu engordada em Biel. Se liga. Se liga. Ó. Você fala do bosque? É. Engordou, né? Gordinha. E minha gordinha. Então é isso. Vou fechar aquela livezinha agora. Eu vou me alimentar. Vou alimentar o Logan também. E talvez mais tarde a gente volta pra continuar essa história maravilhosa. Beleza? Ó, pra quem curtiu até agora aqui, ó. Beijão. Fique ligado que vai ter mais. Vai ter continuaçãozinha. Tá parecendo a mãe dela. Tá parecendo a mesma, mano. Ó, ó. Castrou e engordou. Se liga na Elliezinha. É isso, né, Ellie. Então é isso, ó. Mais tarde a gente retorna aqui, hein. Fechou-se. Agradecer aqui ao Jean que se inscreveu e o Diego Bode que mandou aqueles beats. Beats gostosinho. Fechou? Ó. Beijão. Até mais tarde. Beijos. Beijos. Obrigado.